Um jogo importante, era importante começar jogando em casa para ter logo o apoio da nossa torcida, quanto a um time que a gente já conhece, que obviamente nos conhece também. É importante começar com vitória, porque tem que ter a ambição de sempre ir para frente, é uma grande oportunidade, uma competição importante e que o grupo obviamente está bastante focado. É importante começar com vitória, nós vamos jogar com o apoio da nossa casa, nós conhecemos os jogadores, eles também conhecem a gente, a gente vai começar com a gente, é importante começar com a gente, para mostrar a nossa torcida para continuar com a gente, é importante uma torcida, estamos ligados com a gente, estamos ligados com a gente, estamos ligados no campo é diferente, apesar de ter visto já, de ter visto alguns jogos quando eu estava fora, mas quando a gente está ali dentro a gente prova um sentimento diferente. Fazer gol foi até difícil de explicar, porque é um momento que a gente meio que perde a noção de tudo, a paixão do torcedor aqui é algo incrível. Como eles me trataram logo quando eu cheguei mesmo não tendo jogado, tem uma pressão diferente, mas para quem ama esse esporte é prazeroso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi muito ruim ficar fora, porque é uma competição muito importante, era uma ambição muito grande do clube, a gente talvez tenha até merecido mais, mas são momentos completamente diferentes, campeonato diferente, momento de temporada diferente. A gente está pensando, acho que não é nem questão de ter um pensamento diferente, mas o nosso time sempre joga para ganhar, para dar o máximo, para fazer o melhor, então acho que isso vai ser o foco do próximo jogo. Acho que a pergunta é para ele essa, porque o que eu posso dizer é que obviamente tem muita qualidade, um está aumentando o nível do outro, porque a competitividade sana ajuda, a gente sempre melhorar, mas esse problema é do ministro.